Chegamos ao dia 25, não tem hora certa para acontecer, e na maioria das vezes aquilo que você mais deseja só vai acontecer quando você menos esperar. Relaxa, solta, dia favorável para todos os signos, estaremos num clima de romance e sedução, portanto devemos aproveitar as bênçãos do cupido. Faça os calgapés com morango e hibisco vermelho para ativar o chakra básico, esse é muito bom para dinheiro também. Na numerologia temos os cinco, viagens, programas, passeios culturais, novas amizades, favorecimento e indicações dos amigos com relação ao seu trabalho. A cor indicada é verde, o aroma é limão, é verde em todos os tons de verde. O anjo do dia é o 32, que é o vasariá, Deus justo. Horário favorável hoje, das 10h20 às 10h40, da manhã, lógico. O salmo é o 32, o cristal para você usar ou ter em casa hoje é o esmeralda, que aliás é do ano que vem esse cristal. Banho indicado carqueja, Santa Catarina de Alexandria é o dia dela. Dia das bênçãos dos moinhos de vento na Holanda, olha, o número da sorte hoje é 8. Coloque cinco tipos de fruta em sua fruteira para trazer abundância. Decreto, eu sou a sabedoria da espera. Ai, como é difícil esperar, esperar, esperar. Uhul!